Oi pessoal, eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo vou mostrar pra vocês como colocar música em seu blog pelo SCM Music Player. É muito simples pessoal, vocês abrem esse site aqui, que é o site da SCM Music Player, que é pra gente poder colocar música no blog. O link desse site tá na descrição do vídeo, tá pessoal? Vocês vão precisar da conta de vocês aberta pra depois passar pro blog. Como aqui tem os modelos pra você escolher, tá? Um exemplo aqui de como vai ficar. Tá? Você pode apertar nas opções, ver o modelo que você vai querer. Por o meu blog ser roxo assim pessoal, eu acho que o roxo é o que vai ficar melhor, já que nós temos lá, assim, mais aproximados desse aqui. Eu acho que esse é o que combina mais com o meu blog. Então, essa opção, vocês marcam ela aqui e vejam a segunda parte. Tá, como eu vou colocar a música? É nessa parte aqui, vocês entram no YouTube e pesquisam o nome de um cantor que vocês gostam. E o nome da música. Vocês entram aqui, tanto faz, em qualquer música. Vocês põem aqui o nome da banda e o nome da música. Aqui é pra você pôr o URL do vídeo. Para descobrir o URL, você aperta com o botão direito do mouse em cima do vídeo e copiar o URL do vídeo. Aqui, o primeiro. Vem aqui e cola. É simples demais. É só você ir fazendo assim com todos os cantores que você gosta. As músicas que você escolher. É muito simples. Você pode preencher todos os 10. Que são 10 músicas, não dá pra colocar mais que isso, pessoal. Ou você pode apenas colocar algumas. Se você não quiser colocar 10, colocar 5, 6. Não importa, tá, pessoal? Aí vai de vocês. Depois que vocês preencherem tudo, já coloquei o nome, o título de cada música e o URL de todas elas, vocês apertam aqui em cima do último, que são 3. Não precisa mudar nada, tá, pessoal? Esse aqui já tá ok. E vocês apertam em Doni. Esse aqui é o HTML. Pra você colocar no blog. Vocês... Entra. E do lado esquerdo, em Layout. Tem o título do blog. E aqui tá pra você pôr o URL. Apareceu essa parte, você se põe aqui nesse mais. Em HTML e JavaScript. Aperta no mais. O título não precisa. Conteúdo. Você copia tudo isso. E cola. E você põe salvar. Depois que salvou, você põe salvar a organização. E vamos visualizar o blog. Para ver se salvou o SCM Music Player no nosso blog. Já está salvo. E é assim que ficou, pessoal. Vamos apertar aqui no canto. Pra saber o nome de cada música. Se vocês quiserem ver. E pra gente saber se tá pegando mesmo. Eu vou tocar a primeira música aqui. Pra ver se toca. Aqui é o volume. Baixo ou alto. Vou dar pausa. Se você quiser pôr a última música, por exemplo. O movimento. E aqui é o que você pode apertar aqui. Sai. Você aperta aqui pra vir. E aqui pra sair. Esse é o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que é como qualquer música do seu blog. Se gostaram, dê um like. Não se esqueçam de inscrever-se no meu canal. Se vocês não sabem como criar um blog. Eu já fiz um tutorial ensinando. Vocês podem olhar aqui no link da descrição do vídeo. Que vai estar pra vocês assistirem o vídeo de como criar um blog. Obrigada. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho